A CIDADE NO BRASIL 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 O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ele na bateria, a saudade é forte, soa no cidade de Oxon-se. O que é o que? Luante, o que é amor, eu perco, eu perco, eu perco, eu perco. Ele na bateria, a saudade é forte, soa no cidade de Oxon-se. Ele na bateria, a saudade é forte, soa no cidade de Oxon-se. Mestre Jô. Bateria não existe mais gente É tudo nosso Obrigada bateria